Estamos começando o primeiro Elipse de 2022, o primeiro Elipse que a gente grava em 2022, salve de palmas. Ale, põe as palmas aí, velho. Palminhas, palminhas, por favor, porque quem está acompanhando já viu que tem programa do Elipse esse ano, mas eles foram gravados no ano passado, em 2021, e a gente já está aqui trabalhando, as aulas ainda não começaram, quando esse programa for ao ar, eu não sei, vai depender do Tiagão que está ali, se ele vai ao ar antes das aulas começarem. Vai não, não tem jeito não. Segunda-feira, hoje é dia... Hoje é terça. Hoje é terça. Na próxima segunda as aulas voltam, o Tiago bota no ar só na próxima terça, na próxima tarde. Então, quando você estiver assistindo o Elipse, se ele estiver no ar, é porque as aulas já voltaram, mas nós já estamos aqui, não é não, gente? E é por isso que a gente está feliz, porque as aulas vão voltar. E a gente já está aqui tem, o quê? Duas semanas, né? É uma semana que a gente começou. Uma semana e meia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, estou bem. Eu confesso que, assim, mais duas férias de seis meses, eu ia ficar, Pampa. Mais duas férias de... De seis meses, cara. Ano sabático. É. Sebérico, Sebérico. Mas estou satisfeito, assim, eu gosto de férias, mas eu gosto de estar aqui também. Mas férias é bom, né? Dá para estar descansado, dá para jogar 50 horas de um jogo. É, inclusive, eu bati meu recorde, essas férias, que eu joguei um mesmo jogo por 12 horas durante um dia. Um dia, bicho. O Manuel me mandou uma foto de manhã, tinha 40 horas do jogo. De noite, ele me mandou, falou o que você fez comigo, porque eu emprestei o jogo para ele. 52 horas, 12 horas num dia. É porque eu tinha botado a meta que eu tinha que zerar antes de voltar das férias. Eu não consigo jogar zero. Eu joguei durante as aulas, aí eu joguei até zero. E ele zerou e o jogo é o Horizon Zero Dawn, né, mano? Zero Dawn. Ali entrou, ali entrou sim. Você entrou no nosso programa para mandar essa? Eu vim dar um alô para a galera aí em 2022. E aí, João? Aqui, fala nisso, como foi suas férias, Alexandre? Como é que são as férias? Então, bicho. Você não teve férias, né? Não tive. Então, você não pode participar dessa férias. É, não. E aí, João, como é que foi as férias? Minhas férias, eu participei de um rali. Eu fui para o norte de Minas, na época da chuva. Então, não tinha estrada. Você foi indo ao rali. Praticamente um rali. Andando a 20 por hora, estava pesado. Regada Mickey? Daquele jeito. No Mickey, no Star Plus. Mickey, e a criança aqui. E a criança. É porque a gente estava falando antes do Sérgio, ele falou que o Star Plus dele é só Disney, é só Tic-Tec, o Mickey. Bom, fim de dois anos é isso. E aí, Bob? Boas, boas férias. Acabaram as férias e agora eu estou com essas férias. Nossa! Começou, acabou as férias mesmo. Eu acho que o Bob também precisava demais. E é com essa do Bob que eu vou, antes da gente ir para a pauta, né? Que a gente precisa, do que a gente vai conversar hoje, né? O Manuel vai apresentar daqui a pouco para a gente. Pedir para você deixar o like no vídeo. Se você estiver no YouTube, né? Se estiver nos assistindo, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal da Univali TV. O canal da Univali TV está com 2 mil inscritos agora. Completou agora o nosso férias. Palminhas, cadê? A Univali TV. Ajuda a gente, porque o conteúdo que a Univali TV faz é massa. E quanto mais gente estiver inscrito, mais pessoas vão assistir e tal. E manda esse vídeo para vocês. Vocês querem ver quatro pessoas aqui entrando. Porque hoje eu acho que a gente já não foi mandado embora ainda. E se hoje não for, é a prova final. Hoje eu vou tomar processo. Minha meta hoje é tomar processo. Obrigado por me convidar no dia de hoje, que vai ser pesado. A gente fez o programa para fazer essa pauta. Quero tomar processo. É isso. E se você estiver nos ouvindo, caso você goste de ouvir ao invés de assistir, nós estamos também no Spotify. Ale, qual que é o link lá do geral do Spotify? O que você fez agora, a única coisa que você fez nas férias que foi... Como é que é o nome? Não, ele não estava de férias, né? Os caras me pedem participar me ofendendo, bicho. E a única coisa que ele fez foi aquele link. Vou mutar esses caras, vou mutar. Ó, é Elipse Podcast no Spotify e nos agregadores de podcast. Mas aquele link direto que vai para a página que a gente vê. É HTTPS barra basada. Fala o link. www.spotify.elipsepodcast É, que aí já cai em todos os episódios. Tá tudo lá. Que aí está aqui na descrição também. É bom que o Tiago já está ouvindo a gente ali, então ele já está adotando tudo que ele tem que colocar na descrição. Então o link do Spotify, ela já está pegando para ela, sim. Fala, Elipsianos. Ele vai... Aí, está vendo? Tiagão, Tiagão. Para mim é legal também nos agregadores, porque eu uso o Apple Podcast. É, na verdade, assim, os agregadores para mim são vocês, cara. Vocês agregam muito para mim. Tá que bom ouvir isso do chefe, né? Muito interessante. O cara está entrando na vibe do tema mesmo, né? Já está esquentando os motores. Aproveita que você já esquenta. Quer dar algum recado? Vocês querem dar algum recado antes da gente ir para a pauta principal? Eu quero dar um recado. Quando eu falei que eu quero ser professor, eu estava brincando. O cara já foi e tu falou. Epa, peraí, volta. Como é que a galera não é uma série? O cara vai perder dinheiro. Mas eu não vou falar nomes, não. Eu vou... Eu acho. Tudo que a gente vai falar aqui é fictício. Tudo que a gente vai falar é personagem de ficção. Isso. Está escrito nas letrinhas. Essa obra contém personagem de ficção. Então, é só... É só fica subentendido. Mera coincidência. Temma, tema. Hoje, nós vamos falar para vocês como ficar milionário na internet com uma semana. Não, não. Não é isso, não. No caso, sim. Nós vamos falar para vocês como vocês devem duvidar de quem fala isso. É isso. E aí, se você esqueceu do arrasta para cima. Não tem mais. Clica no link. Quer saber mais? Clica no saber mais. Clica no link que eu deixei. Não está na descrição. Está na tela. Mas manda. É em desabafo. A gente está sentindo que está... É o seguinte. Cuidado, cuidado. A gente precisava gravar. A pauta era outra. O Elton tinha uma pauta séria. Isso é verdade. O Elton tinha uma pauta séria. O Elton queria chamar aqui... A gente já tinha alguns convidados. Chamar os psicólogos. A gente falar sobre a escolha das profissões. Aproveitar que a gente está no clima do vestibular. Mas não, cara. Eu saí de férias pistola. E eu voltei mais pistola. Cara, eu estou cansado. Como é que é a frase que você fala? Os picaretas. Eu estou muito cansado porque os picaretas venceram. É isso. Os picaretas venceram, cara. Eu estou ficando triste. Eu estou ficando frustrado. E eu tenho ficado muito preocupado com o estrago que muito picareta na internet que diz estar fazendo trabalho sério, que diz estar trabalhando com marketing, diz estar trabalhando com publicidade, vai deixar de legado para a nossa profissão. E o que eu tenho visto é que o legado é publicidade não funciona ou publicitários são picaretas. Isso me preocupa. E eu realmente estou pistola com isso. Ou é fácil de fazer, né? Eu estou muito estressado com isso. Qual que é um faz? E eu queria hoje aqui fazer um desabafo coletivo. Eu gosto de bater na mesa grande, mas estou no microfone. Estou se batendo aí. O vídeo, o Thiago, como o perfeito está batido ali, vai brigar com o seu... É um descarrego. Então, assim, é isso. A gente queria bater um papo hoje sobre essa coisa das facilidades. E eu vou além, né? Eu não quero ficar restrito à coisa do marketing digital. Eu quero que a gente fale um pouco dessa coisa do Bitcoin, seja um investidor, seja um day trader, faça um curso na internet, um curso rápido, seja o maior profissional do mundo especializado em determinado assunto. Essas coisas estão cansando. Sim. A gente tem exemplo aqui em Valadares, né, de gente que faz isso. Em todo lugar, né? Não vou falar o nome, porque eu realmente não quero ser processado. Mas, gente boa aí, famosa, que está enganando bastante gente. Então, eu acho que a gente precisa falar disso, cara. E aqui eu acho que nós estamos reunidos profissionais que têm experiência de mercado, que vivenciaram muitas experiências diferentes na área de publicidade, na área de design, na área de marketing, para a gente falar um pouco e defender a nossa área, a gente defender a nossa praia, porque está difícil, cara. Nós perdemos alunos que foram trabalhar em uma empresa que trabalha com essa perspectiva, vendendo esse tipo de narrativa. Como é que foi o nome bonito que você falou? Narrativa? Você falou lá no WhatsApp? Eu não lembro. Até mandei para o... Arturiano? Arturiano. Não, não. É uma narrativa falha, alguma coisa que você escreveu. Eu posso olhar também. Olha, Luiz. Tinha um nome bonito. E aí, enquanto eu... Narrativa das facilidades. É, das facilidades, né? Que é essa narrativa que vem de facilidades. A vida é fácil, é fácil ficar rímico, é fácil ser bem-sucedido, como se não precisasse haver esforço. Então, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho disso. Sim. Eu acho que a gente tem que partir também de algumas premissas. Quer dizer, nada contra a internet, pelo amor de Deus. Porque senão fica parecendo que tem quatro tiozões aqui detonando a internet. Fale com você, eu sou jovem. Então, absolutamente nada contra a internet, seus benefícios, nem o marketing digital, né? O Manel mesmo é um caso... Não é puxando o saco do chefe, não, hein? Mas o Manel tem esse caso, ele já contou pra gente algumas vezes, que ele foi um dos caras que lutou pra colocar a agência dele, quando ele era sócio, nesse mundo, né? E aí... Olha o negócio. Parou o coxinha. Parou o negócio. Parou o pagamento, gente. A coxinha tá parado. O cara é tão tio que ele podia ter feito assim, fala assim, fala seu pix. Ele tirou uma nota e te entregou. O cara tá pistola mesmo. Tem gente que não sabe o que é isso, velho. O artefato que as pessoas usavam no passado pra fazer escambo. Artefato cultural. É bem. Quem tá ouvindo, né? O Bob me elogiou, eu tirei uma nota de 20 aqui pra pagar o sachê. Você sabe que eu vi outro dia que a forma de pagamento mais usada ainda é dinheiro, né, velho? É dinheiro vivo. É impressionante, né, cara? É impressionante. Mas a gente já te interrompeu, Boa. Pode continuar elogiando. Mas assim, então o caso do Manel é um caso emblemático por isso. Ele já relatou isso, né? Que entre os sócios ali, você era o cara que tava querendo levar a agência pra isso, pra esse mundo, que na época era tendência e hoje é mais do que a realidade. Então ninguém aqui tá lutando contra essas coisas. A gente tá lutando contra aquelas histórias que sempre existiram, mas que agora com a internet elas ganharam poder. Quer dizer, aquela história do... Tão tendo mais alcance, né? Eu vou evitar falar, tira, a mente milionária. Isso sempre existiu, essas coisas. É preciso deixar claro, assim, o processo de transformação social que perpassa quase todas as áreas da sociedade, ele é um fato. Isso. Ele é um fato. Agora, muitas pessoas se aproveitam desse fato e se aproveitam do não conhecimento sobre os processos digitais das pessoas pra ganhar dinheiro em cima dos outros. Eu tive uma conversa com meu pai, isso tem me incomodado tanto, que eu decidi que estudar isso vai ser o caminho do meu doutorado. Eu tô trabalhando num projeto de pesquisa que vai estudar isso. E eu tava trocando uma ideia com meu pai, meu pai às vezes é um orientador pra esse tipo de situação, e ele falou assim, cara, sabe o que que é isso? Isso é o 171. E o 171 existe desde o tempo da perda. Desde o sempre. Como o Bob falou, tem sempre essa narrativa da facilidade, né? A pomada que cura o cobreiro, o cobrei, o cobrei, o cobrei, o cobrei, o cobrei, o cobrei na praça, o livro de alta ajuda, que não tô contra demais, tem muito livro bacana, mas sempre teve a narrativa. Isso não é que sai da ferramenta, que te dá métrica, que te dá um comportamento pra você saber pra quem você manda. Esse gatilho é poderoso demais. Exatamente. E é aí que o picareta ganha espaço. É o que outra gente tava conversando, eu falei que é a mediatização da picaretagem. É a mediatização do 171, né? O 171 fez o que todo negócio digital quer fazer, escalar, caropo. Exatamente. Mas quando fala... Desculpa, Bob. Não que isso. Mas quando fala narrativa das facilidades, eu gosto desse termo, porque tava vendo fantástico, gente, ontem, da moça que morreu, problema do fígado e tomando noa. Isso, parada com 50 raízes, e lá tinha um monte que é proibida, que você não pode tomar em excesso e tal. Isso. E é facilidade de tudo quando a gente fala de narrativa. É a expertise de uma empresa por aí. É, sim, sim. Esse remédio aí é... Mas vende drag, gotas? Não, vende comprimidos. Comprimidos. Aqueles comprimidos plásticos. Mas eu tava falando assim, outro dia a gente tava conversando sobre isso. A gente tava conversando sobre isso nos bastidores, eu não lembro com quem que era. Você vai ali num... Qualquer mercado. Vamos falar do mercado de BH, do nosso aqui. Você não tem ali aquele sabonete quebra-demanda, aquele traz-marido, essas coisas. Mas isso, num contexto de um mercado popular, é uma coisa romântica, folclórica. Cultural. Cultural, bonita. Você tira foto. Aquilo ali é muito... Mas quando alguém dá escala pra isso, já vira uma coisa perigosa. Porque você começa a iludir as coisas. Você muda. Tem uma coisa que tem... Tem uma coisa que aparece com muita frequência, inclusive começa a aparecer na fala dos nossos alunos, que é frequente e que eu vejo. É muito claro de onde vem, né? Vem desses gurus do marketing na internet, que eu acho péssimo e de mau gosto, que é o negócio de saber qual é a dor do cliente. E eu acho que isso é uma questão muito sensível, porque eu não acho que o marketing tem que atuar na dor de ninguém. E isso aparece justamente nesse tipo de demanda, né? Porque quando eu vou trabalhar com uma pessoa que quer emagrecer, essa dor é uma dor que machuca efetivamente. E quando eu vendo um produto que não tem eficácia... Exatamente. que não tem resultado comprovado, que muitas vezes, que não tem nada científico por trás, que muitas vezes pode, inclusive, matar, eu estou infringindo uma quantidade de princípio ético da nossa profissão. e não só da nossa profissão, mas da sociedade assim, que eu extrapolo todos os limites, cara. Esse caso do Fantástico é muito emblemático, porque é uma mulher que morreu por consumir um produto que não tem aprovação da Anvisa, que não tem regulamentação, que não é remédio, mas é vendido como remédio para emagrecer. E o interessante são os outros gatilhos, né? Que aí tem aquele ser 100% natural, não sei o que ele tem. Não só... O Mano falou do produto, mas não só o produto. É o problema também de vender um comportamento, uma técnica, um método. Então, você vende um método X, né? A gente viu outro dia um método aí, né? Tem um método que está ficando famoso. Então, você vende um método X, que não tem nada de mais, coloca uma roupagem, naquilo é muito interessante também, como o marketing sempre fez isso. A gente está falando aqui do digital, mas o marketing sempre fez isso. Ele pega alguma coisa e muda os nomes daquelas coisas, né? Para ficar uma coisa mais igual a dor do cliente. Até o marketing faz isso, até para ir se reinventando, né? Continuar surfando numa crista aí. Para não ficar datado, exatamente. Mas até quando você já terminou o raciocínio? É, não. Eu ia falar do método, eu vejo muito risco nisso, porque às vezes, e a gente vê isso acontecer bastante, da pessoa colocar aquela economia naquele método, naquela técnica, naquele comportamento, e não necessariamente isso funcionar, né? O Manoel, outro dia, eu estava falando sobre isso aqui também nos bastidores. A pessoa acha que todo mundo vai criar infoproduto e vai ficar rico em 15 dias, uma semana. Quer dizer, não é bem por aí, né? Eu queria, assim, de vocês, saber de vocês, até onde vocês acham que essa narrativa de facilidades, ela é piorada pelas redes sociais. Porque, assim, eu postei o Duna... Até onde? Até onde ela é responsável, vamos dizer assim. Eu postei o Duna, o filme tem duas horas e 35. Um dos nossos alunos me respondeu no stories, falando assim, passou de uma hora e meia para mim e eu nem assisto. Aí eu falei, culpa da sua geração, que se entende com 15 segundos, né? Tipo assim, para ele, o filme, se tiver um minuto, é um vídeo muito longo. Até onde esse parâmetro que a rede social estipulou afeta? Ele não viu o Timata, não, esse aluno? Com certeza, não. A galera tem preguiça, velho. Não assiste, não. Ou assiste picado. É porque, assim, eu vejo de outras formas, assim... Eu acho arriscado a gente colocar todos os jovens... No mesmo balaio. No mesmo balaio. A gente vai ter jovens que têm uma pegada, talvez, mais artística, que dê conta de assistir um filme como o Duna, que não é um filme que é só entretenimento, inclusive porque é baseado numa literatura... Mas ele falou no geral. Ele falou que ele olha o tempo do vídeo e se tiver mais de uma hora e meia, não assiste. Foda-se o que que está passando. Desculpa. Mas, vamos ver... Saiu. Foda-se o que está? Eu acho que não é falado. Não tem problema não? Tá. É porque está ao vivo, né? A produção apanhou aquele... Daqui a pouco vem a voz do Tadeu. Estamos ao vivo para todo o Brasil, Maria! Crianças, não assistem. Resolvemos o problema. Mas, assim, eu acho que tem, assim, outros lugares, né? Eu acho que no cinema, eu acho que cabe. Agora, realmente, se você está fazendo um vídeo para a web, talvez seja um vídeo que não cabe. Eu acho que vai depender muito do tipo. Agora, acho curioso um comentário desse num momento em que a própria Marvel, que é talvez a referência de filmes hoje, tem feito filmes cada vez maiores, né? Você está criando um universo cinematográfico, você tem que assistir um para entender o outro. Exatamente. Você é construindo uma trama, que você tem que assistir uma série de outros conteúdos. Mas eu estou falando assim, se você pegar... A gente está falando da narrativa e das facilidades. Até quando, na visão de vocês, a rede social é responsável por essa coisa do cara aprender em 15 segundos? Pelo padrão que é, é isso que eu estou... Eu acho, não. Eu tive uma conversa muito boa, recente. Eu acho que eu comentei com o João e com o Bob. Porque, assim, a minha ideia de trabalho lá que eu tenho, as associações que eu quero fazer com essa coisa da facilidade que tem surgido na internet, essa mediatização do 171, dessas narrativas da facilidade, eu faço uma associação, por exemplo, com o garimpo. Vamos pensar aqui nos garimpeiros. Os caras abandonavam suas famílias, saíam das suas casas, aqui no sudeste, no sul, em vários lugares do Brasil, por uma promessa de que um lugar lá no Pará, conhecido como Serra Pelada, estava lotado de ouro, o cara ia garimpar, ia achar uma pepita e ia bamburrar. Essa é uma narrativa de facilidade. O cara não precisa dedicar uma vida inteira para bamburrar, ele precisa ir lá para o Pará, contar com a sorte, achar uma pedra e bamburrar. Encarar uns dias de dificuldade. Bamburrar é a expressão dos garimpeiros de ficar rico. O minério precioso vem num tubo, igual um tubo, por isso se chama bambu. Achou bambu. Bamburrou. Bamburrou e achou essa pedra. Então é uma expressão própria do garimpo. Inclusive tinha uns trapalhões na Serra Pelada, que é um clássico. E aí assim, essa é uma narrativa clássica da facilidade. O garimpo surgiu a partir dessa narrativa da facilidade. O que a gente vê na internet é muito parecido. Aí eu vou dar o nome, realmente, eu não quero ser processado, mas eu vou dar um exemplo. Você fala supostamente. É, vamos falar assim, tinha um curso sendo vendido, um curso caro, 10 mil reais, que chamava assim, que tinha um nome que era assim, Muita Luz. Aí um monte de gente comprou esse curso Muita Luz. Algumas pessoas não tinham a grana para comprar. Essas pessoas desfizeram de patrimônio para comprar. E eles fizeram o curso Muita Luz e não bamburraram. Pelo contrário, não tiveram nenhum resultado. Só uma pessoa bamburrou. A pessoa que estava vendendo o curso bamburrou muito. Então, assim, o que eu quero dizer é que a narrativa da facilidade, ela não está restrita ao que a gente está vendo hoje na internet. O que a internet está fazendo, na verdade, é colocar escala nisso. Então, hoje você tem um monte de narrativas da facilidade. Então, assim, você pode ficar milionário sendo investidor. Sim. Só que o cara que está te falando isso, o objetivo dele é ele ficar rico vendendo o curso para você de como ser investidor. Porque, assim, ser um investidor requer, primeiro, ter o dinheiro para fazer um investimento. Tem uma coisa aqui e aí vai aparecer... Não, pode mandar, pode mandar. Parece que a gente está passando um plano para os outros, não é não? E... É porque, assim, a pessoa tem o direito de vender o curso. Mas aí a gente vê também o tanto que a sociedade está fragilizada, né? Sim. Quer dizer, desesperada, querendo ficar rica, querendo fazer a vida, duvidando da própria condição do país e da sociedade de permitir que ela se desenvolva, né? Exato. Então, a pessoa quer... Olhando o desespero, né? Talvez seja um sinal de desespero da sociedade também, né? Sim. Fala, João. É isso. Da pergunta que você fez sobre a mídia social, o tempo, principalmente a questão do tempo, eu acho que é porque os algoritmos nos olham, diferente do que o Manel falou, nós somos indivíduos, pensantes, individuais, mas o algoritmo olha o comportamento pelo geral. O algoritmo fala que 2 bilhões, a pessoa está mais sucinta a assistir um vídeo de 15 segundos do que um de um minuto, as plataformas todas vão produzir vídeos, espaços para vídeos curtos, né? Com GIFs, com imagens e tal. E as pessoas que se utilizam dessas mídias, ter essas métricas, começam a fazer o que a gente chama de teste A-B, para saber exatamente onde bate. Tem muito vendedor de curso, que a gente vê pela internet, que ele percebe que quando ele fala de uma experiência que ele teve com a filha dele, vende mais do que ele fala da empresa dele. Então, ele já começa o vídeo e fala assim, essa semana eu estava com a minha filha. Está entendendo? Da mesma maneira, tem um que ele vê que o público... Estratégia velha. É, aí ele puxa e pega os gatilhos. Só que agora, além do alcance, tem a métrica. Então, eu fiz o teste, eu vi que esse modelo de negócio aqui, de fala, de expressão, de gatilho, deu certo? Nossa, eu vou ser mais curto e grosso. Hoje é o dia. Eu vou aproveitar que estou inspirado hoje. Ninguém vai estar assistindo mesmo, as quatro pessoas já cansaram. Tomei a água da minha garrafinha azul. Cuidado aí, Ale, pelo amor de Deus. Eu estou com o dedo pronto para voltar aqui. A maior parte do conteúdo consumido nas redes sociais, nós estamos falando especificamente de redes sociais. Não que seja diferente pelos lugares. Mas a maior parte do conteúdo consumido nas redes sociais é um conteúdo merda. Nossa, pera aí, gente. Merda, vazio. Cuidado ali, cuidando. Sim. E raso. Raso, raso, raso. Rapaz. É muito difícil sustentar um conteúdo merda mais de 15 segundos, velho. É, isso é verdade. É um bom raciocínio. Você pensa o seguinte, você imagina se uma dancinha durasse um minuto. Ninguém ia assistir, cara. É um bom raciocínio. Você tenta, nós vimos lá um amigo nosso que tem muito molejo dançando, com 15 segundos tenta passar um recado que seria um recado de um minuto ou mais, aí faz assim que a dancinha. Seria questão de um livro. É, e poxa, não rola. Então assim, eu acho que o tempo tem se adequado à característica do conteúdo. Então se um conteúdo é ruim, o cara não aguenta mesmo. Mas aí a criação de conteúdo, desculpe te interromper, também é baseada no que é consumido. Porque se você colocar um conteúdo profundo, que a pessoa vai ter que detalhar mais, ir aprofundando, aprender, estudar de verdade, ela larga. Por isso que a fórmula vende. É não, aí assim, é um desafio para quem está querendo fazer a coisa certa, uma coisa boa, é conseguir adaptar um bom conteúdo a esse espaço rápido. Essa é a mensagem rápida. Lembrando que o conteúdo sempre foi breve. O comercial de 30 sempre foi 30. E assim, o que a gente tem que entender é que na verdade, assim, a grande maioria das pessoas no mundo estão na internet pelo entretenimento. Sim, exato. No mundo. Sim. O segundo objetivo geralmente é a informação. Geralmente. Tem streaming de game também. É não. É entretenimento. Proporcionalmente, e proporcionalmente ainda é uma parcela menor do mundo, né? Quando a gente pensa mundo. Sim, sim. Então, assim, o conteúdo entretenimento não precisa ser um conteúdo profundo, intelectual, mas não precisa ser merda. Sim. Mas a maioria é merda. E pior de tudo é o seguinte, vai sendo reproduzido em larga escala e vai ser consumido em larga escala e o algoritmo... Ô, bicho, eu fico pensando que se esses algoritmos tivessem consciência, eles pensariam, os humanos são idiotas. É, sim. Isso é um fato. A gente vive meio que uma era da repetição, né? Tudo o que... Tudo o que... O Walter Benjamin tem um texto da... O Walter Benjamin é um autor clássico da Escola de Franco, um cara judeu que fugiu da Alemanha nazista e foi morto, né? Foi morto ou não? Não, não posso ler. Dizem que ele se matou num hotel na divisa da França com a Espanha, fugindo do... Ele seria preso pela polícia franquista e acabou suicidando no hotel, né? Foi obrigado, né? Entre aspas, sim, né? Inclusive, graças a Anna Arendt, que salvou os textos dele ali, nós temos os textos dele hoje. Ele tem um texto muito maravilhoso que o cara escreveu há muitos anos atrás, se você pensar que ele estava fugindo nazis na década de 40, que chama A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Sensacional. O cara estava falando que lá na década de 40, a gente estava fazendo... Reproduzindo conteúdos automaticamente, sem nenhum novo significado para isso. Hoje, cara, nós estamos fazendo isso em uma velocidade impensável. Inclusive, muitos cineastas, quando critiquem o streaming, é meio Walter Benjamin, né? Não estou nem dizendo que eu concordo com isso, não. Mas, assim, é aquela visão romântica de falar que o cinema perde a aura, né? É, porque aqui esse filme é desnecessário, esse filme não fala nada além de tudo que já foi dito no cinema, né? Só muda um pouco a história, mas o roteiro é o mesmo, você muda o nome dos personagens e pronto. Mas aí a gente tem, nesse ponto, principalmente do entretenimento, eu acho que às vezes a gente perde muita mão no que é o cinema, sabe? Assim, e não só o cinema, mas qualquer coisa de entretenimento, eu acho que às vezes a galera vai para um ponto, nem todo filme que você precisa assistir precisa edificar. Não, sim, sim. É o entretenimento. Sim, sim. Sabe? Tipo assim, às vezes tem uma galera que pesa a mão demais. Mas o entretenimento não precisa ser merda. Essa aqui é a questão. Por exemplo, vamos supor, Marvel. Pode, pode. Eu adoro Marvel. Eu adoro. Marvel é puro entretenimento, não edifica nada. Na veia. Mas pode existir, sacou? Não, deve, deve existir. Inclusive, talvez seja o tipo de conteúdo que eu mais procuro hoje quando eu falo de cinema. Apesar de que os quadrinhos, você está falando de cinema, claro, mas os quadrinhos realmente são muito edificantes, né? Assim, as histórias. Você tem um Logan, que é um filme forte. É, assim, talvez seja mais edificante lá na década de 80, na década de 70, na década de 60 do que hoje, porque hoje também segue reproduzindo e hoje virou produto. É, eu não acompanho. Hoje virou produto. Então, assim, eu acho que o entretenimento é necessário, mas ele não precisa ser ruim. Só que, assim, ele tem, o produto ruim tem sido produzido em larga escala, né? Mas eu acho que a gente acabou de, a gente falou mal de uma coisa que a gente tinha que falar mesmo, conteúdo merda, mas eu acho que a gente está fugindo aqui. A gente está falando da narrativa das facilidades. E aí tem uma outra coisa que eu acho maravilhosa, que a gente tem que falar. Esse programa a gente fez para o Manuel desabafando. Foi, tá vendo? Estou desabafando. Posso bater na mesa, Alê? Deixa eu bater na mesa, por favor, velho. Está liberado, está liberado. Quase que eu falo uma palavra. Quase que eu falo uma palavra. O louco, bicho. Mas tem um outro negócio que eu acho interessante. Isso é legal porque tem a ver com a minha área que eu atuei enquanto profissional de publicidade, que é a área de mídia, que está muito na narrativa da publicidade, da facilidade, que é a cópia do 6 em 7, 7 em 15, 7 em 7. O cara fala assim, você vai fazer meu curso e vai vender 100 mil, mais de 100 mil em 6 dias. Quando você fala isso para um cara que tem um pequeno comércio, que está começando o seu negócio online, o cara acha que vai ficar rico em 6 dias. Porque quando você fala com alguém que você vai vender 100 mil em 6 dias, em 7 dias, você está falando, cara, você vai ficar rico. O que é se você vender 100 mil em 7 dias? Em 70 dias? É, em 70 dias você vai vender 1 milhão. Mas eu posso falar uma parada assim, que isso é olhando muito para o racional da parada. Vocês não acham que é um produto perfeito, velho? Pensa comigo. É, o produto 171 sempre é perfeito. Pois é. O que o cara te vende? Ele te coloca para pagar lá 8 mil reais para fazer o curso dele. É, tem um cara que começa com E o nome e o segundo nome começa com R. Nós não falamos o nome. Vende esse curso aí. Oito, eu conheci falar também, a galera fudeu, né? Vai aparecer aí tudo aí quanto é canto. Oito mil reais, aí o cara vende o curso, você compra o curso, a pessoa compra o curso do cara, só que o produto do cara nunca é ruim, porque quem é ruim é você, que não conseguiu. Então, tipo assim, o produto do cara não tem falha. Isso é péssimo, porque o cara que compra fica frustrado, se sente mal. Gera ansiedade. E aí, esse cara que dá o cu, que vende esse curso, o clássico falha é um negócio estranho. Eu falei um negócio estranho, né? Foi quando? Foi um negócio que dá o curso. O curso. Ainda bem que você terminou. Falei, nossa, agora foi cortou. E vende essa ideia, ele não conta para as pessoas que para vender seis dígitos em sete dias, ele gastou cinco dígitos. Uma belíssima grana. Quase chegando a seis em mídia. Ele fez tráfego, então ele vendeu 100 mil e gastou 90 mil de tráfego. Exatamente. E aí, ele não fala que a gestão do negócio requer outros investimentos, o reinvestimento em mídia. O investimento em gestão, o investimento em logística. Poxa, beleza. Qual é o custo de vender seis dígitos em sete dias? Isso não aparece. Não só o custo financeiro, o custo... Operacional mesmo. Pessoal também, tipo assim, de você... Não, você não vive. Ah, para que você vai... Ah, não, mas aqui, eu fiz tudo que você falou, bicho, mas não deu. Não, mas espera aí. Olha aqui. Você dormiu. Você dormiu nesse dia. Você dormiu aqui, vudeu. Aqui, se você não tivesse dormido... Esse foi o erro. Você tinha conseguido. Aqui está o erro. O erro nunca está no custo do cara. E isso é a coisa da narrativa da facilidade. E isso vende, cara. Porque assim, quando eu falo com o cara que o cara vai vender seis dígitos em sete dias, o cara fala, bicho, em setenta dias... Eu estou milionário. Eu estou milionário. Estou muito bem, estou bem. Eu vou dar um de Walter Benjamin aqui. Claro que é com licença poética, brincando. Mas eu acho que quem perdeu a aura foi a técnica, foi o esforço. Porque assim, porque o que eles vendem é o quê? Você não precisa mais fazer quatro anos de faculdade para... E, obviamente, todos nós aqui sabemos que quatro anos de faculdade não basta para você ficar rico. É mestrado, é doutorado, é especialização, é muito serviço, trabalho, serão, para viver, né? Para viver com dignidade e feliz com o que você realizou. Mas o que eles vendem é o quê? Você não precisa ser esse babaca que vai ficar estudando a vida inteira, né? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Isso é muito complicado. Deixa eu pedir o Gustavão para fazer a boa, trazer um café aqui para nós. Pode ser, Gustavão? Você pega lá o... A narrativa da facilidade de afinar de fotos, né, poxa? A garrafinha de café e o... tem o açúcar, a colherinha. Traz para nós lá fazer um favor, uma produção. É, tira da facilidade. É, você quer? Sua caneca está lá também. Ou está lá, é, mas acho que eu sujei. É, o Gustavão, o Gustavão, nós produção. Ela está com a caneca suja, velho. É, só porque dá para tomar um cafezinho. Você vai continuar, terminando? É, não, mas eu acho que é isso. Eu acho que o que aconteceu foi isso. Quer dizer, então, ao invés de você gastar, sei lá, 40 mil no seu custo superior, você pode pegar... Tem gente que faz essa conta vagabunda, né? Muita gente faz isso, é muito perigoso. Ah, mas eu conheço um cara que deu certo. Sim. Mas você não conhece um milhão que deu certo. Me diz quantos deram certo, né? Essa que é a questão, assim. Para um que realmente ficou rico na internet, quantos outros perderam? Isso é só na internet, né? Isso é o mundo, no planeta, cara. Caramba, trazendo um pouco para um contexto nosso aqui, o cara é um gênero mesmo. Estava ouvindo. Não, não. Estava ouvindo. Obrigado, Estava. A disciplina que você vai fazer comigo, você já começa com cinco pontos. Cinco pontos. Narrativa das facilidades. Narrativa das facilidades. Trazendo um pouco para um contexto que a gente conhece bem aqui na nossa região, é aquela história de a pessoa acreditar que todo mundo que vai para os Estados Unidos vai ficar milionário. Exatamente. Tem muita gente que ficou. Essa é uma narrativa da parceira. Sim, mas tem gente que voltou com a mão na frente e outra atrás. Exatamente. As pessoas foram. Tem gente que nem chegou lá, gente. É sério isso. Exatamente. Morreu. Essa semana voltou três aviões lotados, João. E é interessante porque esse movimento de imigração, ele é claramente fundamentado em narrativas da facilidade. Justamente. Olha, você vai para os Estados Unidos e você terá uma vida mais fácil. Você vai ganhar sete vezes o segredo. Só que quem vai para lá tem uma vida muito mais difícil do que a que teria aqui, se trabalhasse o mesmo canto. É. A gente não dá para generalizar e dizer que todo mundo que foi lá se deu mal. É óbvio que não. Não. É claro que não. E nem dizer que todo mundo que foi lá se deu bem, né? Aliás, a maioria está na correria, é uma relação. Eu gosto desse negócio. Tem ainda a questão que a narrativa da facilidade, como bem dito aqui, ela mostra um lugar só. Não mostra todo o resto. Talvez a pessoa que fez um em um milhão, que fez um curso e deu certo, foi por causa que ele tinha uma boa rede de amigos, entendeu? Um network legal que ele conseguiu aplicar. Exatamente. Talvez ele já tinha reserva para poder investir. Talvez ele já tinha um conhecimento prévio de alguma outra área. Isso, nada disso é levado em consideração. Ok, na formação superior a gente leva tudo isso em consideração e mais. Porém, narrativa da facilidade. Por que eu vou falar? Olha, se você tem essa origem, vai ser mais difícil. Você está entendendo? Se você tem, vai ser dito, nunca vai ser dito. E a própria formação, aí a gente tem que fazer o nosso jabá, né? A própria formação na universidade, com antropologia, com filosofia, com sociologia, ela já mostra para a pessoa assim, a vida não vai ser fácil, meu amigo. Nunca foi. Não vai ser fácil, é. Aquele meme do He-Man, né? Sempre tem dente com ele. Nem com o Zuckerberg, né? Nem com o Zuckerberg. Tomou um tombo aí agora. Nem para ele vai ser fácil. E eu fico muito preocupado, porque nossas profissões são muito suscetíveis a isso. E assim, eu fico vendo, por exemplo, o design, que é uma coisa que você consegue... É um conteúdo que você consegue diminuir em gatilhos muito rápidos. Então, é cor, é gestalt. Você não viu o que está na moda agora? Que é a parada de você saber suas cores, é você fazer... É colorgrama da sua alma. Colorgrama? É uma parada assim, né? Eu não sei isso, porque eu sou de todo. Eu sou de todo. Eu sou geminiano, aí eu fico vendo essas paradas. E aí, o Bob falou esse negócio da... Coisa da reprodução e tal. Vocês viram que agora eu sou um rapaz culto, né? Para o orgulho de vocês. Estou voltando a ler agora. Estou lendo. Palmas para o Alte. Estou lendo, mas estou voltando. Revisitando aí a história do design, que é uma parada que eu queria muito... Não é nem saber. Eu queria ter consciência de onde a profissão saiu. E é muito louco você ver, perceber que o design nasce... A partir ali da Revolução Industrial, que a galera vê que é muito caro você ter muitos profissionais bons, por exemplo, fazendo um vaso de cerâmica. Se você tivesse 30 gênios, era muito mais caro do que você ter um gênio e 29 artesãs lá. Artesãos ou artesãs? Artesãos. Artesãos? Artesãos. Artesãos. Então, o que acontece? Pega um cara, para ser a mente foda, e o resto só reproduz. E agora a gente está passando pelo mesmo processo, só que agora está fudendo geral. Porque o designer mesmo, o que está sendo vendido? Que esse designer, ele consegue ser designer, só que sendo artesão. Que ele pega tudo pronto e ele só reproduz. E aí, o que está acontecendo? Está pegando o designer gráfico e jogando por nada. Isso aí é o que é exatamente o Walter Benjamin, é o design perdendo a sua aura, a sua essência. Exatamente. E sendo reproduzido em massa. Então, o cara vai lá no Shutterstocker, o cara vai lá no Freepik, ele pega uma coisa pronta, muda uma coisa ou outra e entrega como se fosse dele. Porque a própria Adobe tem uma biblioteca de templates. E qualquer um se fosse dele. E isso. Só que isso é um perigo, porque se é uma outra das coisas que tem me deixado pistola, é essa. Sim. Todo mundo sabe fazer o nosso trabalho. Todo mundo sabe ser designer, não precisa estudar, não precisa de faculdade para ser designer. É só seguir o Kimura. É, segue. Não pode me processar. É, o Kimura e um monte de outro. Ou ainda pior, velho, entra no YouTube e vê um tutorial de Photoshop. É, olha. É isso mesmo. Todo mundo, cara, tem uma formação em marketing, porque fez um curso de marketing digital online que não ensinou nada. Como se o marketing, uma profissão de anos, com produção científica, com profissionais renomados no mundo, se resumisse num curso online de marketing digital. Todo mundo pode ser publicitário. Todo mundo pode ser publicitário porque vira gestor de tráfego. Porque aprendeu a usar Google Ads, Facebook Ads. Isso é muito complicado. Então, assim, eles vendem uma profissão. Eu dei o exemplo do Kimura, mas tem vários profissionais. O Kimura é o maior que a gente tem, né? Entre aspas, designer que vende isso. Mas fica ali o tempo inteiro batendo no cara que, ah, venha para a minha semana de imersão, venha para a minha isso. E aí, o que que rola? Os caras vão achando que vão virar designer. Só que aí é aquele papo que a gente tem que é o que eleva o nosso nível de raiva. Esses caras passaram por uma formação acadêmica e estão vendendo para a galera que não precisa. Não é necessário. E assim, eu quero deixar clara uma coisa, gente. Só existe uma forma de você ser um bom profissional. Só existe uma forma. O bom profissional, o profissional excelente, é aquele profissional que consegue superar a técnica, ultrapassar a técnica. É aquele profissional que, além de dominar a técnica com excelência, tem conteúdo com profundidade, consegue fazer reflexão e crítica. Porque a técnica está disponível para qualquer um. Exatamente. Agora, se você quiser ser um profissional medíocre, médio, que domina a técnica e sabe mexer com ferramenta, massa, cara. Você não precisa de faculdade. Você vai ser um artesão. Você não precisa de faculdade. E mesmo assim, ele precisa trabalhar muito a técnica. Por exemplo, não adianta você assistir um tutorial do Cristiano Ronaldo. Você vai virar jogador. Não é assim. Você tem que trabalhar muito. Você tem que treinar muito. E você não vai virar o Cristiano Ronaldo. E aí, é bom a gente deixar muito claro que não é só entrar na universidade, não. E eu vou dar um exemplo que aconteceu agora aqui com a gente. A gente estava conversando com a Glenda, que está ali ouvindo, que está na agência com a gente. É uma menina que tem super vontade de fazer as coisas dela, de crescer e tal. Ela está aproveitando. Ela estava gravando um áudio aqui. Estava eu e o Bob e o Ale ouvindo. E a gente está assim, Glenda, esse tom que você falou não ficou legal. Ela foi e fez de novo e ficou da hora. Esses pequenos pontos que a galera não consegue entender que a universidade é importante. Sim. É porque o capital transformou a universidade completamente. Esse negócio do mercado de trabalho fudeu com a gente em geral. Porque fica como se a gente estivesse preparando as pessoas como se fosse curso técnico. E não é, aí esquece que o cara vai aprender. Cara, você está ali na... Vou dar um exemplo muito bobo. Quando eu fiz o design, você estava ali na aula de cinema, o cara ia lá e metia o sétimo seu. Você ficava lá, caralho, que porra é essa? É arturiano, é arturiano? É. E aí, aquilo ali te dava um gatilho que você nunca imaginaria. Então, a universidade era um lugar para abrir a sua mente. Ainda é. Ainda é. Eu fiquei chateado com a parada aqui. Eu estava jogando FIFA todo dia achando que eu ia ser o Cristiano Ronaldo. Está vendo? Mas dentro do que você falou, e é exatamente a diferença. Na universidade, você descobre o seu caminho. Sim. Você descobre o seu caminho. Na minha turma, tem gente de pesquisa, tem gente de atendimento, tem gente de criação, tem gente para todos os lados da publicidade. Isso é o bom. Eu vou expandir. Eu vou expandir. Na universidade, você descobre que existe um caminho e que esse caminho pode levar a vários lugares. Sim, exatamente. Porque, na realidade, tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar. A gente não é ser que não muda. Então, assim, cara, a gente pode fazer muitas coisas na nossa vida. Exato. Então, assim, a universidade, ela vai pavimentar um caminho inicial que pode te levar a muitos lugares. É isso aí. O mais importante é aquilo que você consegue tirar da universidade e é aquilo que não é a técnica. Sim. É o que eu volto a dizer. A gente tem que saber que aqui é o lugar de extrapolar a técnica. Porque a técnica é estar disponível em qualquer lugar. E mais do que isso, a técnica muda. Isso. Poxa, eu sou gestor de tráfego agora, maravilhoso, sou o cara mais fera, o cara foda que tem. Facebook Ads e Google Ads. Tira disso. Cara, e se o Facebook Ads e o Google Ads acabar, você vai fazer o quê? A meta fecha. Não, é isso, né? A gente não trabalha com Facebook, com Photoshop, a gente trabalha com criatividade. Com comida. E criatividade, né? Criatividade. Eu acho que não é nem a questão da pavimentação. A gente consegue um... Como é que fala? Desculpa aí, Ali. A gente consegue uma suspensão off-road até para desbravar nossos canais. Exatamente, cara. Exatamente. Não é à toa que esses que saíram e agora vendem, muitas vezes de maneira antiética, passaram e descobriram. Olha, tem um caminho de comportamento. Eu não quero dizer que todos os cursos online são ruins. Não. Pior que a gente não pode. Eu estou difaquinando aqui. Eu falei o nome do cara. Falei que o curso não vende. E o cara pode me processar por isso ainda. Porque eu falei e eu estou brincando de processar. Mas ele pode. Porque ele pode estar falando que eu estou falando que ele está vendendo um produto que não resolve, sacou? Sendo que eu não tenho por que falar isso. Como falar isso? Então, é uma hora que você tem que virar e falar assim, caramba, nem isso eu posso falar. Não, não. Mas assim, a gente tem que deixar claro que nem todo... Não significa que eu vou fazer o curso do Marcelo que mura lá e não... Eu já ia falar para o Tiago colocar um pio. Agora vai ter que colocar duas. Não significa que a gente vai fazer o curso dele, que a gente vai ficar um melhor designer. Sim. Eu acho que designers podem fazer o curso deles. Uma coisa não anula a outra. Isso. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que existem excelentes cursos disponíveis sobre várias coisas na internet. Todas as coisas. Sérios. O que você tem que saber é procurar para ver se ele é sério. O meu problema está no cara que vende. Porque ele vira e fala assim, esse é o meu curso de design definitivo. Tem. Ele não aceita que é um complemento. Aí eu vou... Como é que fala? Aruf, venha com a gente, né? Vou lá. Picareta. Aí tem. Do emagrecimento. Lá na nutrição. Ou na... Tem o do... Como é que fala? Coaches, coaches. E aí vai. É para tudo quanto é lado. Não é só na comunicação. Aí você vai achar assim, é... Os picaretas venceram, pô. Ah, é volta, volta. Eu acho que mais do que nunca... E aí tem que fazer o jabá de novo. Mais do que nunca, a universidade é resistência. É resistência. Sempre foi. Sempre foi. Mas a gente chegou... Sempre foi contra a insensatez, né? Contra essas coisas. Mas a gente chegou no ponto que a universidade é contra a cultura mesmo? A universidade está batendo ou ela sempre foi? Pelo menos a gente aqui tem sido, né? Eu acho que em algumas áreas sim, cara. Se você conversa com o pessoal da nutrição, eles estão frustrados e putos por causa desse monte de coach de emagrecimento que não estudou nada de nutrição. Se você conversa com a galera da educação física, os caras estão putos por causa desse monte de gente que só porque malhou... Oito meses. ...está dando curso de como ficar com o corpo bombado. Então, assim... Essas narrativas estão espalhadas em vários lugares. Eu acho que realmente na universidade a gente está sendo contra a cultura, justamente porque essa narrativa das facilidades que sempre existiu, que está na imigração, que está lá no garimpeiro, que está... E isso só potencializou em mil com a internet. Então, eu acho que... E aí, tem o... Eu estava falando com o Bob ontem, o Sérgio Buarque de Holanda tem o Raiz do Brasil. Sérgio Buarque é o famoso pai do Chico Buarque, mas não é um dos grandes sociólogos do país. Ele tem um livro que se chama Raiz do Brasil, que fala um pouco do ser brasileiro, né? Da essência dessa população. E aí, ele vai falar da cordialidade, ele fala um pouco que os nossos traços culturais são uma herança do latino, né? Então, do espanhol, do português, do italiano, que nós parecemos com aquele povo. E ali, ele fala que o brasileiro nunca gostou de se trabalhar, né? Que a nossa colonização, ela construiu uma ideia de que o esforço não era necessário, porque quem estava no poder, as pessoas que detinham os meios de produção, os fazendeiros, né? Eles não trabalhavam. Os ricos não trabalhavam. Sim, sim. Essas pessoas continuam achando que... Então, assim, nós fomos criados numa cultura de que quem é rico não precisa trabalhar, que você pode trabalhar pouco e ser rico. Então, assim... E boa parte da classe média comprou isso, né? É, exatamente. Então, assim, isso está na gente, cara. A gente tem esse desejo de não trabalhar e ser rico. Quem não tem o desejo de não trabalhar e ser rico, poxa, eu tenho esse desejo. O meu sonho era ganhar dia dormindo. É o atalho, né? É, então, assim, eu acho que a gente vai falar disso demais e a gente vai ter que se habituar a não ficar tão puto como eu estou. Esse que é o problema, falar disso e ficar puto. Tem um cara, vocês devem conhecer outros, tem um cara que, assim, óbvio que eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele tem uns podcasts bem legais, o Rafa Velar, e eu acho interessante porque, assim, ele é muito voltado para essa questão do digital. E, de novo, né, galera? Ninguém aqui está metendo pau no digital, está metendo pau na narrativa das facilidades. E ele fala muito que ele construiu as coisas dele em cima do digital, que foi uma revolução e, de fato, foi uma revolução na comunicação, na sociedade e tudo mais. Mas eu acho ele interessante porque, embora ele seja super empolgado e aquela coisa toda da motivação e tudo mais, ele sempre que tem oportunidade fala, não vai ser fácil, não acha que você vai ficar rico fácil, não acha que você vai trabalhar pouco, não vai ser fácil. Então, eu acho que isso aí me dá muita esperança, um cara desse me dá muita esperança. Tomara que outros sigam o exemplo dele. Eu acho que ele é um cara interessante. Eu vi uma parada, vocês viram um anúncio maravilhoso, cara. Eu cometi um equívoco de clicar no anúncio de gestão de tráfego. Eu cometi esse equívoco. Mas é porque eu quero fazer um curso de gestão de tráfego. Mas é bom você ver como é que essa galera opera. Você sabe como funciona. Aí eu estou procurando, estou precisando de um curso que seja honesto. Isso é uma coisa que vocês precisam aprender a fazer. É ir procurando um curso que seja honesto, um curso que seja sério, para não cair num monte de bobagem. Então, eu pesquisando um curso que fosse sério, eu fiz um curso de tráfego lá em São Paulo, na São Paulo Digital School, presencial, foi quando eu trouxe para a Pop o setor de digital. Então, eu fiz curso de Facebook Ads, Google Ads, eu fiz um monte de curso, eu quero reciclar, quero ver o que mudou e cliquei no anúncio. Cara, meu Instagram virou um inferno. Um inferno, cara. De histórias por histórias aparece um anúncio de qualquer coisa de digital. E tem um que é massa demais. Tem um que é massa. É um cara, tipo, num galpãozão gigante. A construção da narrativa é maravilhosa, cara. É o cara num galpãozão gigante. Tipo um Porsche atrás, assim, um Porsche preto, carreira, tipo, o galpão todo descoladão. Tipo, você vê assim, cara jovem, bem-sucedido, milionário. E o cara fala assim, tá cansado dessa história de marketing de conteúdo e de vender valor? Isso é uma merda, não vale nada. Clica aqui embaixo que eu vou te ensinar a vender sem produzir conteúdo e sem vender valor. O cara pulou de fase, velho. O cara tá produzindo um conteúdo pra falar que não precisa produzir um conteúdo pra vender, velho. Isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso, velho. E a gente tem dois. Então, inverteu a... Não é? Enquanto vocês estão falando aí, eu tô pensando nos cavaleiros do apocalipse, das buzzwords. A narrativa das facilidades, o outro é o... Eu tô pensando, a positividade tóxica. Pô, isso mata o cara, velho. Isso mata o cara. Quando a moça, quando a digital influencer posta, que ela tá... Ela é mãe e ela acorda linda. E, nossa, maternidade é uma coisa linda. E tem uma enfermeira 24 horas cuidando da... É, é isso mesmo. Da bicho. Que vontade de... É tenso, é tenso. Agora, isso tudo aí... Esse é o mundo da Alice, né? Então, assim, é uma... É uma realidade paralela que se cria ali naquele ambiente. Mas vende pra jovem que assiste que aquilo ali é fácil. E aí, quando ela vai passar, ela vê que não é. Exato. E ela se frustra e vem a ansiedade. Por que que eu não sou igual? Sim. Nossa, é muito... Agora, a gente tá falando disso tudo. E eu lembrei de uma coisa também que nossos colegas... No Brasil, né? Estados Unidos, Europa foi em outra época. Mas, no Brasil, os nossos colegas publicitários... Eu não sei se no design a gente tem algumas figuras assim. Mas, os nossos colegas publicitários, sobretudo do Eixo Rio-São Paulo... Sobretudo, mas de outras áreas também. De outras regiões também. Nos anos 80 e 90, eles contribuíram muito pra esse mundo. Porque eles venderam uma vida de glamour. De trabalhar com gravata do Mickey. Sim. Né? Quanto todo mundo... É, é. É, é. Olha isso mesmo. Sacou? De que a vida era uma festa, que você trabalhava e depois você bebia todos os dias. Tem uns amigos meus que usam meio colorido até hoje. Que é a herança dessa época. Mas é muito complicado isso. Quer dizer, os publicitários eram estrela. E, na verdade, não eram. Cara, era muito louco que os publicitários eram representados nas novelas dessa forma. Era sempre o cara bem sucedido, descoladão. Tem o... Publicitário aparecendo Faustão. É, entendeu? Tem o The Office. Como jurado. Isso é muito legal. Eu nunca assisti. Tem a série Mad Men, que vale muito a pena. Que mostra um ambiente... Uma outra época. É, nos Estados Unidos, mas é uma coisa que foi importada para o Brasil. A publicidade brasileira, ela é a publicidade americana atrasada há uns anos. Hoje não, mas hoje ela superou a americana. Isso. Mas a publicidade que chegou no Brasil foi essa publicidade. É, a publicidade brasileira, depois da queda da... Desculpa o nome. Da queda da ditadura, parece que ela estava presa mesmo. É. Porque ela saiu acelerada. 80, 90... Hoje é a maior publicidade do mundo, a publicidade mais criativa. Talvez a mais premiada, ou uma das mais premiadas, seja a publicidade brasileira. Brasileira, é. Com certeza. É brasileira, americana e inglesa. E São Paulo, quando não é a mais, está entre as três cidades onde a publicidade mais pulsa no planeta. Sim. É Londres, São Paulo, Nova Iorque, às vezes Los Angeles, às vezes Chicago, mas você vê que força, né? Mas assim, eles venderam muito essa coisa do publicidade superstar. Descolar. Quando, na verdade, sempre foram alguns. Você gosta de jogadores de futebol, sempre teve o Zico, o Sócrates, o Reinaldo, mas assim, a maioria era... Sempre teve a galera que jogou na Série C e ninguém viu. Exatamente. E a publicidade sempre foi assim. Mas eles venderam esse mito e muita gente foi atrás dessa área para viver esse glamour. O curso de publicidade surgiu nessa pegada. Surgiu nessa pegada. É uma coisa... E o Manuel Lembro do Mad Men, que é sensacional, foi exatamente isso. 20, 30 anos depois, esse glamour veio para cá, nos anos 80, 90. O Washington Oliveto, até, obviamente, ninguém está questionando aqui a qualidade do cara. Mas ele é amigo dessas estrelas e ele é mais estrela do que muitas dessas estrelas, né? Foi uma época assim. Gente, Jorge Benjó colocou o nome de uma agência na música dele. Uma das mais tocadas, mais famosas. Dá para o Brasil, né? Mas e aí, quando vocês... Agora, para a gente partir para o fim, porque eu acho que o Ale já tem uns 10 minutos, que ele falou que tinha 50 minutos, a gente está chegando. O Gustavo está cantando. Agora vai chegar a hora que nós vamos ensinar você a ganhar dinheiro na internet. Se você ficou aqui até agora, agora você vai ficar milionário. Agora sim. A gente vai vender um curso para você não cair nesse gol. Exatamente. Arrasta para cima. O curso de como não ficar milionário. Eu queria saber, assim, isso já deu para perceber que a gente fica meio puto com essa questão. Mas isso dói em vocês, assim, você está vendo o vídeo e você fala, caralho, para onde isso foi? E, tipo assim, como a gente sai disso? Vocês têm algum pensamento de... Eu sofro com isso todos os dias. Eu sofro também. Todos os dias. Eu estou ficando pessimista, frustrado e estressado. Isso está tirando meu humor de verdade, assim. Todos os dias eu falo com a Juliane, aquela santa que casou comigo, que eu vou parar de usar a rede social. Eu vou parar de usar a internet. Eu vou me isolar da sociedade. Eu estou extremamente frustrado porque eu fico preocupado com o que vai ser o resultado disso. Eu não acho que isso tem solução. Esse é o problema. E é isso que me frustra. Não tem solução. A não ser que haja uma regulamentação. Porque, assim, cara, tem um monte de gente vendendo um monte de produto ineficaz, seja infoproduto, que são esses cursos que nós estamos falando, que só tem resultado o cara que vende. Ou seja, esses produtos, esses comprimidos aí, naquelas capsulazinhas. Os caras conseguem vender remédio que não tem eficácia, bicho, imagina o curso. Então, assim, a não ser que haja uma regulamentação efetiva, o que eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Não tem solução, cara. A internet tem virado uma terra sem lei, em que se pode tudo. E aí tem um monte de gente se aproveitando dessa característica de querer uma vida mais fácil das pessoas para tomar o dinheiro delas. Isso tem me deixado muito frustrado. E é o que o Manoel falou. Não tem Anvisa, a gente viu no Fantástico, não tem Anvisa que dá conta de vigiar isso, fiscalizar. Não tem Conar que dá conta de fiscalizar. Põe o Conar aí, que é a Guilchard. Que dá conta de... Não dá. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é complicado. E, ao mesmo tempo, a gente, graças a Deus, a gente vive num país livre. As pessoas têm direito de vender. Não tudo. Não é? Não seria o ideal, mas em tese, né? As pessoas têm a ideia de vender o seu serviço. A internet é uma parada tão louca, velho, que tipo assim, você pode pensar em qualquer coisa que você for fazer, que você vai achar alguma coisa que te deixe ansioso, achando que você não é bom naquele livro. Vou dar um exemplo lá das minhas fotos que eu faço. Eu faço as fotos lá com os bonequinhos e tal. E aí você vai ver... Eu sigo um cara que é muito engraçado, velho. O cara é... Depois que eu fiquei sabendo, quando eu comecei a seguir ele, eu nem sabia. Lá da Tailândia. Ele é um dos maiores do mundo nisso. O cara tem um canal no YouTube e eu fiquei sabendo que ele é tipo assim... Depois que eu conheci os caras que são mais antigos nessa parada, que eles me falaram que ele é tipo... Rico pra caralho, assim. Muito rico. E aí o cara posta as paradas, bicho. Tipo assim, eu tô lá. Vocês veem meu Instagram? Tipo, eu tô me matando pra fazer um container miniatura pra fazer uma foto. E ela vai me dar duas fotos no máximo e guardou. O cara tem um armário com sete milhões daquele negocinho ali. Se ele quiser fazer uma foto dele do bonequinho com a mãe dele, tem lá a miniatura da mãe dele porque ele tá no foco, velho. Tipo assim, se ele quiser falar assim, eu quero essa sala agora em miniatura. O cara nem faz, né? Ele manda fazer, porque ele tá no centro. E aí quando você fica vendo aquilo, você fala, caramba, bicho. Mas assim, não tem como eu ser igual a esse cara. Tem aquele cara... É impossível. Eu acho que você segue também do Japão, o Tatsuya Tanaka. Sim. O cara tem milhares de gavetinhos. O cara vai mostrando o negócio, ele vai... É fora do comum, você não acha? Aí você vai comprar um negócio desse, o que ele paga lá na Tailândia, vamos colocar em reais, ele paga dez reais, chega aqui pra gente mil e quinhentos, velho. É, o que eu acho que é preciso. O que eu acho que é preciso em primeiro ponto. E aí gera ansiedade que o cara não tem... Quem não tem cabeça, o cara se frustra. Mas esse é o ponto. Porque todo mundo tem alguém que faz melhor aquilo ali. Você não tem que ter o mundo. Tem uma coisa que é muito importante no mundo de hoje. No mundo no geral, pra sobreviver no mundo hoje. Que é um negócio... Duas coisas que eu acho que são primordiais pra gente sofrer menos. Não é nem pra não sofrer. Terapia. Não, não. A primeira é autoconhecimento, que você vai conseguir, é na análise mesmo, né? Autoconhecimento, você vai conhecer, é na análise. Autoconhecimento, gente, é na análise. Sim, com certeza. Ok, se você quiser meditar e etc. Mas é análise. E a outra coisa que vem como resultado do autoconhecimento é um ajuste de expectativas. Total. A gente tem que trabalhar isso nas nossas vidas. Eu acho que a gente, mais jovem, a gente tem muitos sonhos. E muitos desses sonhos são alimentados por essas facilidades. Então, assim, a gente sonha em ter Ferrari, ter mansão, viajar o mundo, comprar um jato, comprar um helicóptero. O mundo consumista nos inspira muitos sonhos que podem ser comprados. E a gente sofre quando a gente não consegue conquistar essas coisas. E a gente acha que a gente é menor do que os outros. Agora, quando a gente tem autoconhecimento e a gente consegue ajustar essas expectativas, a gente adequa os nossos sonhos àquilo que é viável, poxa. Ao meu contexto, à minha história, aos caminhos que se apresentam. Então, eu acho que essas duas coisas são muito importantes para a gente sofrer menos. Porque a gente segue sofrendo. Porque esse é um exercício diário para mim, de autoconhecimento e ajuste de expectativas. E eu sigo sofrendo e ficando puto. Eu achei que ele ia falar que a gente precisava do mindfulness. Isso é outra picaretagem. Polêmica, polêmica, polêmica. Não, cara, assim, existe esse tipo de... Não estou tão apocalíptico igual vocês. Decide aí quem vai primeiro. Não, vai lá, João. Não, deixa eu só fazer um errata, porque senão vai levar a chapa todo. Porque a gente, isso aí tem que fazer errata mesmo, pai. Eu não acho que essa meditação... Total, não. Que meditação seja ruim. Pelo contrário, eu acho muito legal. Nem pensar. Ele está falando do termo errado. Não, não, não. Mindfulness é legal. Eu acho que a forma como o marketing e o sistema produtivo, as empresas, se apropriaram do mindfulness e da meditação para fazer com que as pessoas produzam mais é que é errado. Ou seja, eu usei uma coisa para falar para as pessoas que elas vão ter mais qualidade de vida e de trabalho, mas o meu objetivo, na verdade, é fazer com que elas produzam mais. É isso que eu não concordo. Eu tenho uma visão... Eu procuro ter essa visão. Estou treinando, né? Estou usando a meditação e a terapia para ter uma visão mais positiva. Queria agradecer também a professora Eunice, nas aulas de educação, cultura e território. Me ajudou a olhar, assim, um pouco mais adiante e ter essa esperança. Porque a gente está aqui usando o marketing digital e da produção, né? Audiovisual, dos nossos conhecimentos, para produzir um alerta, né? Eu acho que isso vai ser cada vez mais natural à medida que produto ruim não fica no mercado. Nós somos publicitários. Você também está nessa área de home design. Vai chegar uma hora que a galera... Aquele negócio é igual o spam. Chega uma hora que vem regulamentação. Vai dar uma deputada. Dá uma trava. É. Tudo que sobe rápido, a vida do produto, tudo que sobe rápido, desce rápido. É claro que são reinventados. Os discursos mudam. Os narrativos mudam. Vendendo facilidade como sempre vendeu. Mas o meio, ele vai se auto... É aquele negócio... Parar de clicar em clickbait. Vai se regulando. Eu tenho essa esperança. As pessoas vão acabar aprendendo. Da mesma maneira que... Aí, na visão da universidade. Fiz cursos online. Não foram cursos ruins. Tive umas duas ou três experiências ruins. Mas a maioria foi muito boa porque fiz a busca. E eu acho que esse senso crítico foi exatamente porque eu fiz a universidade. Foi exatamente porque eu fiz. É isso mesmo. Então, esse ataque dessas facilidades... Ah, não precisa estudar. Você não precisa ir para uma universidade para... Você jogou um dia fora. Isso. Isso. É claro que vai desarmar o senso crítico da pessoa. A lógica é essa mesmo. Eu vou manter você sem um senso crítico mais apurado para eu ganhar mais dinheiro para você. E falar, olha, não deu certo porque... Culpa sua. Sim. Então, eu acho que... Aquela negócio da mentira tem perna curta. Aqui ela está arrumando muleta sempre. Mas eu tenho esperança. Estou dizendo que vai acontecer. Eu tenho esperança. Principalmente porque cada vez mais gente está ficando... Mais esperta. Como nós, para poder falar, para poder chegar... Gente, não vai nessa. E vai dar ruim. E também a gente escolheu falar da parte ruim. Claro. Se a gente fosse falar da democratização do conteúdo... Sim. Você pegou uma doméstica, por exemplo. O programa ia durar menos, né? Você paga 30 reais e você tem um curso lá que é um curso bom. Inclusive, eu ia falar sobre isso. Vocês são os donos do programa. Uma dica que eu deixo, claro que vocês devem estar pensando nisso, é justamente trazer as pessoas que usam o marketing digital de uma maneira super bacana. Aqui em Valadares. Aqui em Valadares, o que eu falo é que é mais fácil, né? Mas também nessa linha da ansiedade que a gente vive, e eu sei que isso já está na sua pauta, psicólogos, eu acho que vocês têm uma estrada aí para 2022 para falar sobre isso, que é super bacana, né? Super legal. Nós temos uma pauta com o professor Omar, inclusive, e a gente tem que trazê-lo para falar da coisa das identidades, né? Como a internet tem moldado as identidades por causa de filtro, essas realidades que vão sendo criadas. E principalmente também a questão do NFT, a questão do metaverso, para onde que isso vai? Eu estou com muita vontade de até poder perguntar para as pessoas como que isso vai ser construído. Eu estou com muita vontade de me isolar. O Manuel tem aquela ideia da cabana na Sibéria, que o russo siberiano vence. Não, eu vou ter só... Sabe o que eu vou fazer? Eu já tenho todo o plano construído. Eu vou criar um curso. Eu criei um chamado Método Assad. Eu vou criar um curso. Aí eu vou vender o curso. Vou ficar milionário. Aí com todo esse dinheiro que eu... Eu vou ficar milionário em sete dias. Com todo esse dinheiro que eu vou ficar em sete dias, eu vou comprar a cabana na Sibéria, um russo siberiano. Vou levar minha bicicleta. Minha mulher não, porque senão o dinheiro não vai durar. Aí eu vou ficar vivendo lá, velho. Fica só pedalando e cuidando do russo. Não, só uma coisa que eu confundi. Que o dinheiro que eu vou ganhar vai ser infinito. Tem uma coisa que eu confundi também, que você falou, eu achei que a gente ia ter que visitar um assentamento, mas é o MST, não é o NFP, né? Nossa. Eu acho que é melhor acabar esse programa. Vamos acabar com o programa hoje? O que vocês acham? Vamos, porque eu acho que já deu, né, Bob? Não, não. O Bob não pode ter espaço para mandar outra piada. Mas eu acho que a gente tem... A gente tendo essa oportunidade de ter essas discussões, eu acho que a gente abre o leque, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente queria muito fazer. Demais. A gente estava engasgado e não desengasgou, porque é uma briga contínua. Não tem resposta, né? Infelizmente, não tem. Não tem resposta. E a gente... É isso. É essa sensação de você nadar contra a maré todo dia, querendo fazer alguma coisa que não seja igual. E aí eu acho que a galera que quer... A gente estava conversando disso antes também aqui nos bastidores, que eu acho que... A gente estava falando, brincando com a Glenda, coisa da Virgínia e tal, com a super influenciadora, falando que a gente acha que isso já está chegando num ponto que está assim... É, é o que a gente está entendendo. Já está meio que cansando. As pessoas que agora vão ter que... E aí é foda, porque... Principalmente as fotos que eu faço. Uma vez um menino, um aluno virou para mim e falou assim, nossa, se você fizesse isso em 2014, você ia bombar. Sabe? 2014 está logo ali, né? É. Só sete anos atrás. Porque você está num ponto, a gente está num ponto que a galera já está meio saturada de tudo isso que está havendo. O problema é que tem as modinhas, né? Então, assim, vão criando... Sim. O próprio comportamento na rede muda. Eu adorava quando eu chegava na aula, para os alunos, falavam assim, gente, vocês têm que fazer anúncio, mas tem que lembrar do Facebook. O Facebook morreu, o negócio é o Instagram. Esses meninos transformaram, viu? O TikTok crescendo, mais que o Instagram. Tem uma pessoa que está ouvindo a gente que falou isso lá no primeiro período, que teve esse discurso aí, que está ali, ó. Não, primeiro dia de aula. Pode falar nome, que ninguém vai processar isso, né? É, é o Alexandre falando. Quando a cabeça dele estava meio fechada, né? O cara não sabe de nada, né, velho? Facebook morreu, não sei o quê. Na verdade, assim, quem fala isso não entende nada de mídia. Aí precisa fazer a disciplina de mídia para entender como é a lógica de seleção de mídia. Só uma coisa. Falaram, eu lembro de ter realmente tido essa ideia de que o Facebook tinha morrido, mas depois que me explicaram, eu vi que eu estava equivocado. Inclusive, a última pesquisa de consumo de mídia no Brasil mostra que o Facebook é a maior rede social no Brasil, a rede social mais usada no Brasil ainda. E a diferença do Facebook para o Instagram é grande. Ai, gente, essa mentira da morte de mídia, quando popularizou o jornal, falou que ia acabar com as livrarias. É a mesma galera que... Quando popularizou o rádio, falou que ia acabar com os jornais. Televisão matou o rádio. E a gente está passando por um período muito doido, né, velho? Assim, eu estava esse final de semana pensando que os nossos padrões foram completamente quebrados. Não tem Faustão mais no domingo. Esse é triste. A galera agora, se você quiser assistir um jogo, você tem que ir no streaming do Casemiro. O Campeonato Carioca é só no Casemiro. E aí você entra, tem 200 mil pessoas assistindo o cara. E aí tem lá, o Paulistão está passando HBO Max. Então, tipo assim, a gente está passando por uma transição muito louca, velho. Não demora muito. Isso é bom demais. E não demora muito. Não demora muito. Você vai ligar na Record, na hora do culto, vai estar o Silvio Santos. O óleo de um São Bento é Jequiti. É o Jequiti aparece na tela assim. Vai ser recorde, meu Deus. Não, eu falei que não dava para o Paulistão. E aí a gente chega nesse ponto dessa transição que fica essa ideia que a gente já passou por tantas, né? Nós somos a última geração que viveu sem internet. Certo? A gente viveu sem internet. Terceiro ano, primeiro, terceiro ano, usava vorelão. Não sei se você pode chamar de vida, né? A gente viveu sem internet. Então, a gente está pegando uma transição... Fazer pesquisa na biblioteca, juntar com a galera de bicicletinha. O que vai ser essa nova moda? Como que essas coisas vão se comportar? Eu estou mais do lado oposto do João, assim, literalmente. Eu sou mais pessimista. Eu acho que daqui para lá é... É a laveira abaixo. Eu acho também. Eu acho. Mas é isso? Tem mais alguma constelação? Eu vou tentar ir ao meu problema hoje. Eu preciso ser positivo. Senão, eu já... Eu apago minhas redes sociais. Os otimistas são necessários. É importante ter, velho. Por favor, seja otimista para a gente ser negativo. Antes de terminar, antes de você terminar, siga a gente nas redes sociais, tá? Está aparecendo aí. Tiagão já está ali. Eu ia falar isso. Tiago ficou ali o tempo inteiro só para... Ah, você ia falar? Não, mas pode continuar. Não, só para... Segue a gente que a gente posta lá algumas coisinhas de vez em quando, conversa umas bobagens. E é isso. Para quem está só no Spotify, é arroba manuel underline assad, manuel com o, arroba eltonbinda, arroba bob.vilela e arroba joão de zucca. João de zucca. Siga-nos, os bons. Siga-nos. Então, é isso, gente. Hoje acabou mais um Elipse Pistola. Hoje a gente teve o primeiro Elipse Pistola. Viram outros. Viram outros. Tá? Viram outros. Desabafos. Já dá para fazer playlist. Só os pistolas. Fica a dica. Não acredite em picareta. E compre nosso curso. E quando eu lançar meu curso para ir para a Sibéria, eu mando o link. Agora você dá tchau para lá para a gente poder participar do tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.